Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom né, segunda-feira, segundo dia de temporada, já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí, inclusive né, agradecer a todo mundo que comprou ou tá comprando aí o Paz de Batalha, me apoiando né, usando o código Vagabito de verdade, vocês estão ajudando demais, agradeço de coração o apoio de todo mundo. E olha só, pra começar, eu já quero falar sobre uma recompensa gratuita que você pode estar resgatando agora mesmo tá, usando esse código que tá aparecendo aí na tela. É só você digitar no Google, resgatar código Fortnite, você entra no primeiro site, vai cair ali, e você coloca esse código aí da banana, certo, é difícil soletrar, mas enfim, tá aí na tela, e você resgata na sua conta. Porém, um detalhe, é limitado a 25 milhões de usuários, tá, ou seja, os 25 milhões primeiros que colocarem esse código vão estar resgatando. Só que é um limite bem alto né, eu por exemplo resgatei o código hoje e eu consegui tranquilamente, então eu ainda acho que tá ativo né, pra você tá resgatando caso você não tenha feito isso ainda, beleza? E olha só, outra coisa bem interessante é com relação aos V-Bucks gratuitos que foram concedidos ontem, eu falei aqui no canal que foi por conta aí dos problemas de login no evento e tudo mais, só que pelo jeito não tá, a Epic Games colocou a explicação no Twitter. Olha só, notou alguns V-Bucks a mais na sua conta? Não se preocupe, é intencional. Jogadores que possuíam as seguintes músicas de lobby receberam reembolsos, já que em breve estas músicas serão grátis e tocáveis no Fortnite Festival. Então as seguintes músicas do lobby, prepare-se para o caos, bailão do celeiro culinário, original remix futurista, run it, quem somos de verdade, ritmo de ladinho e me deixe nas alturas, fique ligado e afinado para mais detalhes no lançamento. Lembrando que o modo festival, o modo musical, ele vai estar chegando no sábado, dia 9, certo? Então se você possuía uma dessas músicas ou quem sabe mais de uma, por isso então você recebeu os V-Bucks na conta de graça, foi por conta desse reembolso. Então eu acredito que quando o modo chegar no sábado, todo mundo que logar vai estar conseguindo essas músicas do lobby completamente de graça. E já aproveitando o festival, olha só o que o Anzitz comentou aqui, que o trailer da colaboração com The Weeknd vai estrear hoje às 11 horas da noite no horário de Brasília. Uma duração de 45 segundos, tá aí ele escreveu embaixo, The Weeknd sobe ao palco do Fortnite Festival, uma experiência musical totalmente nova que será lançada no dia 9 de dezembro. Fique ligado para dar uma primeira olhada no festival e no The Weeknd no Fortnite. Então tá aí nessa grande parceira acontecendo, a skin dele, claro, vai estar chegando no jogo e algumas músicas dele vão estar disponíveis no modo, músicas bem famosas de outros artistas também, é claro, vão estar chegando. É um modo Guitar Hero, né, sempre lembrando aí vocês. Mas enfim, né, realmente tem muita coisa nova para chegar em relação a esses modos. E agora falando de outro modo, que talvez o que mais chama a atenção da galera até o momento, que é o modo LEGO, já tem uma maneira de você entrar no lobby de LEGO e conferir todas as suas skins que você tem na conta, já no modo LEGO, tá? E para você fazer isso é muito simples, basta você ser convidado para entrar no lobby de uma pessoa que já tem esse modo LEGO antecipado. O modo em si não funciona, mas o lobby do modo está funcionando, por isso a galera está conseguindo ver as skins da conta já nesse formato LEGO, tá? E se você não conhece ninguém que tenha o modo LEGO disponível, né, se você ainda não conseguiu fazer isso, é só você comentar aí embaixo, né, no caso, se você tem já esse modo disponível, essa altura muita gente tem já, né, para você adicionar uma pessoa que não tem, ajudar todo mundo a já conferir, tá ligado? Mas se você não está com pressa e tudo mais, relaxa que o modo LEGO já vai chegar na quinta-feira, dia 7, né, aí todo mundo vai poder conferir certinho, mas através meio desse bug, vou dizer assim, o pessoal já está conseguindo, né, verificar todas as skins LEGO na conta. E se você for convidado por uma pessoa para entrar no lobby de LEGO e já conseguir entrar, lembre-se de salvar como favorito o modo. Ele fica lá meio bugado, mas o lobby em si funciona, mas enfim, né, está aí um jeito antecipado que o pessoal descobriu de conferir as skins de LEGO. E vou falar para vocês que tem muitas skins bem legais, muito bem feitas, outras nem tanto, a Epic Games já comentou, né, que algumas skins ainda não estão 100% prontas no formato LEGO, mas algumas já estão prontas e mesmo assim não ficaram legais, porém é aquele negócio, tá ligado? Nem toda skin de fato vai ficar legal no formato LEGO, às vezes é meio difícil, né, transformar de um jeito que fique bem legal, mas enfim, né, pelo menos a gente sabe que mais de 1.200 skins vão receber o formato LEGO, ou seja, praticamente todas as skins aí do jogo, né, modo LEGO chegando na quinta, modo Rocket Racing de corrida chegando na sexta e modo Festival de Música chegando no sábado, cheio de novidade aí essa semana. E falando mais coisas sobre o modo LEGO, o Janzitz comentou aqui que ele vai ter um Klimbo Mail, que contará com um podcast chamado Desmontando Mistérios. Confira abaixo algumas linhas de texto relacionadas. Use Klimbo Mail agora mesmo. Acompanhe o podcast Desmontando Mistérios e descubra a verdade. Um oferecimento de Klimbo Mail. O podcast Desmontando Mistérios é um oferecimento de Klimbo Mail. É interessante, né, interessante, pra não dizer esquisito também. Mas enfim, né, tem o nome do Klimbo ali no meio. Será que essa é uma dica da volta do Klimbo no futuro do jogo? Não sabemos, não sabemos, né, mas enfim, achei um vazamento interessante pra comentar aqui. E outra coisa é a questão da animação. Na destruição de estruturas no modo LEGO, vai ter uma animação bem específica e bem única. Olhem só esse vídeo. Como deu pra ver, é meio que uma animação na pegada de LEGO mesmo, né, foi tentado reproduzir dessa forma. Enfim, né, bem legal, bem interessante. Muita gente, né, já tá nessa expectativa de chegar logo quinta-feira pra testar esse grande modo aí. E olha só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre o Rally reinicializado. Caso você não percebeu, né, tá tendo outro desse tipo de evento no jogo. E esse aqui vai até o dia 9 de janeiro, às 11 horas da manhã no horário de Brasília. Tá, reinicializo amizades que tenham jogado menos de duas horas nos últimos 30 dias até o dia 3 de dezembro. Concluam 30 tarefas juntos no Fortnite e ganhem as recompensas. Junte pontos dos objetivos adicionais e das tarefas Rally reinicializado para receber as seguintes recompensas cosméticas. Então, 50 pontos, envelopamento reinicializado, 100 pontos, a mochila, cyber mochila de holograma e 200 pontos, picareta cavadora reinicializada. Ok? São esses três itens aí da tela. Não é só você convidar o amigo que não joga há muito tempo, jogar com ele, que você consegue os itens. Acho que todo mundo sabe a essa altura, como funciona esse evento Rally reinicializado. Então vai até o início do ano que vem, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Lembre-se então de resgatar o gesto, né, usando o código que eu mostrei no início do vídeo. Ainda tem gente conseguindo pegar, então aproveita, né, antes que esgote os 25 milhões de códigos que Epic Games tá disponibilizando. E comenta o que você tá achando também deste capítulo 5. Foi lançado ontem, né, mas já tem muita gente jogando a rodo aí, já tá tendo uma boa noção de como está sendo esse capítulo. Já tá se formando opiniões aí na comunidade. A gente sabe, né, como é que funciona no início. É sempre aquele hype todo, né, mas enfim, né, acho interessante saber o que vocês acham disso. E claro, né, vai chegar muitas novidades ainda. Os três novos modos, que são as principais novidades do capítulo 5, ainda não chegaram, né. Vão chegar todos até sábado, dia 9 de dezembro aí. Mas então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!